Fala ai galera, aqui é o MangaRexGames e hoje eu vou fazer um react de um vídeo chamado Pokémon Doggynepoog Doggynepoog, é Então vamo lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Um conversado tipo No lugar do Super Lodge, Pokémon é Pug Nossa, mano Que show Bom, então esse foi o vídeo Tchau, até a próxima